Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e Galeta, vou trazer aqui pra vocês uma notícia fresquinha, mais ou menos, tá com umas 48 horas de vazagem, mas é que a vida não tá muito simples, não é muito simples você gravar, editar, postar, é que tem um negócio todo, né? É que são muitos passos, pequenos, mas são vários processos até o vídeo sair pra vocês, mas vamos lá, mas é o seguinte, aproveitando o clima da E3, a Google resolveu divulgar vários detalhes, vários detalhes, sobre o Stadia. Eu acho que se fala Stadia, não tenho certeza, eu não ouvi em inglês, eu vou descobrir depois, eu acho que é Stadia sim. Então, a ideia é confirmar informações que não foram apresentadas para o público em março, em relação às maneiras de jogar, preço e datas de lançamento. Já temos uma seguinte, a plataforma chegará em novembro, não especificaram quais são os países, mas só falaram o seguinte, olha, em novembro vai chegar pra 14 países, e os que não chegarem, os demais locais vão chegar apenas em 2020. Então, por exemplo, o Brasil, o Brasil é uma incógnita, porque apesar de ser um mercado muito grande de games, mas a nossa internet é um lixo, como é que o Stadia vai funcionar? Bom, a galera tava dizendo que o Stadia ia ser o Netflix 2 games. Aí, pronto, a Google ficou revoltada. Se revoltou a Google e falou que não era. Não, 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 não é isso não. Nossa plataforma, nós vamos vender jogos sim. E vai ter jogo alugado, porque você vai pagar uma mensalidade pra poder jogar o Stadia. Tipo o serviço da Netflix, tipo o Xbox, Game Pass, que você vai ganhar os jogos conforme você paga e vai poder usar ali a mensalidade, né? Então, tudo bem, tá dentro do negócio. Mas ele disse que não é o Netflix. Cara, é idêntico ao Netflix, é a mesma coisa. A diferença é que ele disse que vai vender, a Netflix não vende nada por enquanto. Um dia a Netflix vai começar a vender, isso vai ver. Bom, voltando aqui à explicação deles. Os formatos de negócio serão, no início, o Stadia Pro e o Stadia Founders Edition. E a gratuidade só em 2020, pra financiar o negócio. Tudo bem, tudo bem. Agora eles vão explicar como vai funcionar. O Google terá um catálogo de games acessíveis, dentro da sua assinatura de R$ 9,90. Dólares, dólares, dá mais ou menos R$ 40,00. Mais ou menos, três taxas, vamos dizer R$ 40,00. E a plataforma vai vender seus games dentro do sistema, do Stadia. Até aí, tudo ok pra todo mundo, não tem problema nenhum. Os games já confirmados. Destiny 2, Grids, a trilogia do Thunder Rider. Não sei, não sou muito fã não. Ghost Recon Breakpoint e dois exclusivos. Get Packed e Jilt. Não conheço esses dois, bom, é exclusivo, né? Agora, Ghost Recon de tiro, né? FPS. Será que vai funcionar esse negócio? Cara, você tem que ter uma conexão de upload, tipo em Nova York. Nova York vai ser em conexões de 100 MB de download, 150 MB de upload. Aí tudo bem, talvez funcione. No Brasil, cara, com o nosso upload aqui da NET de 6 MB, o meu é de 10 MB. E durante a E3, mais jogos serão anunciados, conforme os dias forem se passando e novembro for chegando. Eles vão anunciar mais parceiros, mais jogos e alguns de nomes confirmados, como Sega, Square Enix, Ubisoft e Activision. Também já estão envolvidos na produção de novos jogos. Também o outro jogo que vai ser lançado é Baldur's Gate 3. Esse talvez funcione um pouco melhor. Mas é que eu não sou muito fã de Baldur's Gate. Não. Mas é uma opção pra quem gosta. Haverá uma espécie de kit para os primeiros interessados no Stadia. Com o nome de Stadia Founders of Duty. E o Google vai estar vendendo, oferecerá. E aqui na matéria ele fala, oferecerá. Vai estar vendendo, né? Por 130 dólares. Um Chromecast Ultra. Cara, aqui na verdade, no Brasil está muito feliz porque o nosso problema aqui é a banda. Mas vamos testar, óbvio. Também terá o serviço do Stadia Pro. Ele explica aqui, bem interessante, olha. Que vai custar R$ 9,90, né? R$ 40,00. Pra quem tiver internet de 35 megabits por segundo. O gameplay vai rodar em 4K, 60 frames, com HDR e som 5.1. E vai ter acesso ao catálogo gratuito do Stadia. Mas o único game confirmado pra essa assinatura, que é o Stadia Pro, é o Destiny 2. Esse aí já está confirmadíssimo. E o game garante uma... Já está aqui, ele já confirmou. Vi essa notícia. Eu ia até fazer um vídeo sobre ele. Eu nem vou fazer mais. Está aqui, ó. Ele garante um crossover entre Xbox e PC. Permitindo que o Stadia... Caramba, que maneiro. Você consegue jogar junto com a galera. Maneiro. E já estão conversando com a Sony também. Não está nada certo. Porque a Sony, sabe o que? É meio complicada, né? Mas, que maneiro, hein? Já vai começar on fire o Stadia. Muito legal. Google também confirma que você vai poder jogar os seus jogos em outras plataformas, como no celular, Apple TV, os smartphones. É, óbvio. Se é via streaming, não tem por que não, né? Mas, vai, mais uma vez, dependendo da banda. Mas é interessante. É multiplataforma o negócio. Você pode jogar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você está no consultório dentário esperando o médico, o dentista. O que você faz? Vai lá e tenta passar aquele último chefão que você não conseguiu em casa. Vai que você consegue. E fica tudo salvo junto. Isso é maneiro. Isso aí é uma boa coisa. Esses últimos dias, com essa moda de cloud, todo mundo está tentando investir na cloud o máximo possível. Já tem aí os concorrentes. Olha, Amazon, Verizon, PlayStation Now, xCloud. E a Google está entrando agora também numa guerra que vai ser bem interessante. Tomara que seja boa pra gente, né? A matéria aqui fala o seguinte. Ela diz que o brasileiro não vai ter o Stadia até 2020, pelo menos. Foi o que eu tinha falado no começo do nosso vídeo. Mas ela afirma. Eu já não tenho certeza. Porque, assim... Por exemplo, a minha conexão é boa. Será que eu não conseguiria pegar o Stadia? Ou não vai estar aberto pro Brasil? Porque se você tentar ver, por exemplo, o YouTube TV no Brasil, você não consegue. Mas, de repente, eles vão bloquear o Stadia dessa forma também. Não sei. Tendo que esperar novembro pra saber. Bom, galera. Vou deixar aqui também o link dessa matéria na descrição. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto aí. O que você quer ver aqui no canal? Qual jogo você quer ver? Quer ver a notícia? Manda pra mim pelo Twitter. Me segue no Twitter aí. Falou? Valeu, galera. Um abraço. No próximo vídeo. Fui! 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 Loura